Música Estamos hoje aqui a TV NH com o programa Me Liga na concentração do desfile de 7 de setembro na cidade de Novo Hamburgo Onde que a juventude aqui se apresenta lindamente e estaremos hoje acompanhando eles até o final do desfile Venham com a gente Agora aqui nós estamos com o colégio 25 de julho com a professora, como é que é teu nome? Fátima Fátima, hoje vocês estão com o pessoal, tipo um folclore, o que significa isso? Nós estamos representando as várias culturas que existem no Brasil, né? E demonstrando também que o teatro, a arte, ela deve de fazer parte da escola Que tudo isso deve de ser englobado, deve de ser bem globalizado E que todas as disciplinas podem trabalhar de uma forma diferenciada com o teatro Nós temos o nosso cachorrinho, temos as meninas, né? O circo, o teatro, a dança, as pessoas mais da parte mais do... Antepassados, né? Então resgatamos todos as bruxas Que na verdade as bruxas não são as bruxas, né? São as nossas... as nossas representações que fazem parte da fantasia do teatro Como é que é teu nome? Aline Qual é a tua escola, Aline? 25 de julho Olha só, o 25 de julho hoje está representando com o teatro, com a fantasia do universo E vocês são a banda? Sim O que é que tu toca? Escaleta Escaleta? E essa é a galera de vocês aí? Aham Então tá Boa sorte, bons filhos Beijo Obrigada Agora sim, agora começa a banda da escola 25 de julho Que tá se apresentando lindamente hoje na cidade de Novo Hamburgo Vem com o seu corpo de estudantes e de professores Aqui pra mostrar à cidade Como a nossa educação pode ser boa e melhor A força dos professores, a dedicação deles é incontestável Parabéns, professores Música 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 Tchau, tchau. Hoje, no dia da independência do Brasil, 7 de setembro, agora estamos aqui com a Escola Alberto Pasqualini e vamos falar com um dos alunos, Leonardo Gomes. Leonardo, como é que está o teu estudo? Está difícil, está fácil? Vocês estão conseguindo ter facilidade de chegar à escola ou não? Facilidade a gente tem, mas o nosso problema mesmo é o Politécnica, que a maioria dos alunos não vem, não participam muito, porque não é muito cobrado na escola de hoje. É uma pena, né? É uma pena. Então tá, nós vamos dar segmento e parabéns pela escola e nós vamos dar continuidade aí. Estamos aqui com a Escola Arnaldo Hein, com a diretora, né? Ana. Ana, assim, ó, me fala um pouco da escola e das dificuldades que vocês passam durante o ano. E o que que tu gostaria que melhorasse, aproveitando esse sete de setembro, que é um dia da independência e que nós também temos que lutar por ela? Olha, as dificuldades que a escola enfrenta são as mesmas que as outras escolas do resto do país enfrentam, né? A questão da participação das famílias, que às vezes a gente fica muito solitária nesse trabalho de gerir a educação, né? A participação das famílias eu destaco como uma das grandes dificuldades. E com o tempo a gente vai tentando, né, fazer um trabalho que integre com a comunidade, para que a gente possa, então, contornar essa situação. Mas a presença da família dentro da escola é uma coisa cada vez mais importante. E a valorização dos professores também, né? Que tanto se esforçam, né? A valorização dos professores, sim. Nós temos como meta dentro da nossa escola esse trabalho, tanto que a comunidade, juntamente com os professores, a comunidade escolar, vem fazendo uma prática de gestão democrática, né? Então, é uma proposta da municipalidade isso. E a gente tem que se apoderar, né? Se empoderar dessa oportunidade que a gente está tendo, para realmente buscar a valorização do nosso trabalho. Estamos aqui na Praça do Imigrante, dentro de Novo Hamburgo, onde estamos com duas crianças, escoteiros, velando o fogo simbólico, representando pelo nosso país. Porque hoje é 7 de setembro, o dia da nossa liberdade. Para as vítimas da enxete, também junto às bancas, na rua Parcílio Dias, junto à ambulância, e lá no posto Corveta, na concentração do... O palanque, onde que se encontram as autoridades que vêm recepcionar as crianças, se encontram o prefeito municipal e vereadores e demais autoridades da cidade. Hoje, apresentando agora, nesse momento, a escola José Anchieta. 73 anos de história. Presidente da PDE, Anete, Saileu, e aí está a banda da José de Anchieta. Quero ressaltar também, nesse momento, quando passam essas crianças, e dizer aos professores o grande trabalho que eles fazem, e o merecimento que eles devem de ter por todo esse trabalho e o respeito, não só da comunidade, mas sim dos governantes, que podem fazer melhor por eles, plano de carreira, para que essas pessoas se mantenham nas escolas, para que nossas queridas crianças possam continuar. Também quero ressaltar o público que está aqui presente, que vem prestigiar essas escolas, essas crianças, e assim como seus professores. Essa é a escola São João, uma bela escola do bairro Guarani, linda escola, e eu também parabenizo eles por todo o trabalho que têm feito com aquela comunidade, com todo o pessoal. Parabéns. Olá, professora Marilene, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É a mensagem dos alunos da Dolfina, da Rebretora Vairro São José, que desenvolve tantos projetos e atende 788 alunos da caixa etária 5 ao 9. Escola São Jacó, então, unindo gerações, está trazendo um banner para mostrar um pouco o trabalho desenvolvido na sala de aula. Obrigada, então, a todos os pais, professores, alunos, comunidade envolvida. ... o trabalho que está sendo realizado e mostrado aqui nessa Avenida Pedro Ádamos Filho, nessa manhã. Olha a quantidade, Mari, de alimentos. Que lindo, que gesto maravilhoso. Que gesto lindo, que gesto maravilhoso. Agora ficou pesada a caixa aí. Ai, agora precisa de ajuda, mais solidariedade para trazer a caixa. Aplausos, aplausos. É isso aí, essa é a Escola São João do bairro Guarani. São alunos, pais, professores, funcionários, todos envolvidos nessa grande ação de solidariedade. Parabéns, comunidade do Guarani, parabéns, Escola São João. Que é a vida. Olha a escola que faz a diferença, Salgado Filho, uma grande escola. Salgado Filho, senador Salgado Filho, são 120 alunos. Beleza, é uma grande ação. Parabéns, Canudos, pelas suas escolas, pelo povo de vocês. Obrigado por vocês. E por isso, o lema da Semana da Paz foi... Estatuto dos idosos, superação, generosidade, tolerância, solidariedade. Respeita a vida, respeita as gerações. É a mensagem que traz a comunidade do bairro Canudos, da Escola Salgado Filho, que atende mais de mil alunos. Manhã, tarde e noite tem o EJA também, a educação de jovens e adultos. Há três anos de história, a presidente da PEMEM é o Valdir. Um dos programas que vem envolvendo toda a comunidade é o Mais Educação. Esta é a vereador João Brizola. Aplausos! Essa escola também teve muitos alunos atingidos pela enchente. Atende a comunidade da Vila Esmeralda, da Vila Getúlio Vargas. Também trazem frases e preocupações com o meio ambiente. Aplausos para João Brizola. É livre municipal. 27 anos no espaço público para o ensino da arte, que atende a comunidade com dança, teatro, canto. Olha só, aulas de violão, aulas de desenho, de pintura. E vem aí o grupo de folguedos. Vamos ouvir a manifestação dos folguedos. É o estudo da arte, a influência dos afrodescendentes no nosso país. Vamos aplaudir, tá bonito! Professor Matheus coordenando o grupo de folguedos do Ateliê Livre. Aplausos! É bonito, colorido, é a arte na avenida. É a escola de arte, o Ateliê Livre Municipal. 27 anos trabalhando com a comunidade de Novo Hamburgo. O polo da Universidade Aberta do Brasil, coordenado pela professora Mônica, aqui bem à frente, trazendo o banner dos alunos, professores, tutores dos cursos oferecidos no polo da Universidade Aberta do Brasil. Atende 517 alunos com cursos de ensino superior, graduação e pós-graduação. Escola Wolf-Metzler é uma escola muito antiga, uma grande escola, onde que formou muitos profissionais, inclusive eu fui formada lá. Estou muito feliz em rever minha escola passando na avenida. Parabéns, Wolf-Metzler. De cavalho, vamos aplaudir! A escola que realiza diversos projetos, entre eles, o Multivofran, feira multidisciplinar, que ocorre a cada dois anos, na qual os alunos apresentam os seus projetos temáticos realizados durante o período letivo. O Prechó Solidário, em parceria com o Lions, tem ainda a amostra científica do Politécnico. Todos esses são momentos gratificantes de integração entre a comunidade escolar. para essas escolas, estariam se apresentando com todas as dificuldades que elas passam, até para os alunos poderem ter a banda em dia. Eu posso garantir a toda a população que eles passam muito trabalho, mas a vontade supera qualquer coisa. E hoje eles estão aqui fazendo essa linda apresentação para toda a população de Novo Muro. O Politécnico Inês é a educação de jovens. O Politécnico Inês é a educação de jovens. O Politécnico Inês é a educação de jovens.